Eu sou só treinar e não colocar em prática, como eu vou saber o que eu tenho que melhorar? Tô novo? Tô novo, mas quero jogar. Cara, eu tive algumas oportunidades para estar saindo do São Paulo, tive a sondagem de dois clubes aqui no Brasil e também dois clubes fora do Brasil. Eu trouxe a proposta para o São Paulo, eles ficaram sabendo dessa proposta e decidiram de não me liberar. De não me liberar porque fala que vão me dar a oportunidade de jogar. O Rogério sempre foi referência para mim, desde que quando eu não estava aqui no São Paulo, sempre foi um cara que eu sempre admirei. Ele falou para mim que logo eu ia ter a minha oportunidade, para mim continuar trabalhando firme, que eu estava sendo observado, que a minha oportunidade vai chegar. Então ele não pontuou nem nada. Então eu só tenho a dizer que eu tô pronto. Eu falei para ele, Rogério pode contar comigo o jogo que for, o momento que for, que eu tô pronto. A hora que ele quiser me testar, me dar a oportunidade, eu tô pronto para assumir e dar sequência nessa trajetória minha dentro de São Paulo. O Denis ficou fora de uma, depois o Sidon ficou fora da outra. E aí era a minha vez, e aí ela passou, né? Então... Passou por ele? Você tá machucado ou... Não, é por opção, né? Então... É, o que eu pude fazer é trabalhar. Quem não é visto não é lembrado, né? E já acaba caindo um pouco no esquecimento, né? É de uma forma que isso me incomoda, né? Porque eu deixo de evoluir. Não adianta eu só treinar e não colocar em prática. Como eu vou saber o que eu tenho que melhorar? Então, acho que me cabe a mim continuar trabalhando e sabendo que, deixar bem claro que eu quero jogar. Se tiver que escolher, eu já quero jogar o próximo. O que você acha que o Renan Ribeiro tá preparado para ser o goleiro titular? Cara, eu tô pronto porque eu sou um cara batalhador, sou um cara persistente dentro do futebol. Um cara que sabe de reconhecer os erros dele. Eu tô pronto pra fazer o meu melhor e dar a vida dentro de campo pra conseguir colocar o São Paulo cada dia em lugares maiores. Eu tenho a ambição de ganhar títulos, de chegar em lugares cada dia maiores, né? De almejar coisas maiores. Essa situação me atrapalha. É uma situação que me deixa desconfortável, né? De ficar só olhando, né? Eu quero jogar. O Bufarini, o Egide deu o bote, o Dudu pegou e mandou direto pro gol. Dênis, desesperado, correu atrás da bola. Uma pintura na Arena Palmeiras. Dudu quase no meio do campo. Cara, foi uma situação bem rápida, né? Ali no banco foi tão rápido que eu não consegui nem perceber. Na hora que saiu, já tava todo mundo na frente e eu não consegui perceber, né? Mas é uma situação delicada, né? Porque eu acho que só quem tá dentro de campo que pode julgar, né? Quem tá fora é fácil, né? Quem tá fora de campo é fácil. Você pontuar, falar, ciclano errou, ciclano... É fácil. Eu acho que a partir do momento que você tá dentro de campo, você sabe o que você errou ou não, né? Eu acho que as pessoas melhores pra estar respondendo essa pergunta. Eu acho que quem tava ali dentro de campo, né? Porque é fácil a gente ficar ali fora julgando, pontuando. Eu acho que você tem que viver a situação, né? Claro que as pessoas sabem o que aconteceu, né? O que pode melhorar, o que pode ser feito, né? Ser titular com o São Paulo do Rogério Cine técnico, o que significaria na carreira do Renato? Cara, eu vou dizer que sim, é um sonho realizado, né? Um cara que eu cresci vendo, eu cresci olhando, é o que ele teve de São Paulo, é o que praticamente eu tive tempo de vida. Então, pra mim é uma forma gratificante, né? De saber de um cara que eu sempre olhei e hoje ele tá me olhando, né? Vou esperar essa oportunidade dele conseguir, de uma forma que eu falei, puta, ele é o ele é o posicionamento dele, ele é um cara que é diferenciado. Eu espero esse julgamento dele. Cara, eu fico muito feliz com esse carinho do torcedor, acho que tanto nas redes sociais quanto quando eu encontro num shopping ou num restaurante ou em algum lugar assim. da forma como eles abraçaram a minha situação, sabe? De reconhecer que eu sou um cara batalhador, um cara que treina sério, um cara que merece uma oportunidade, né? Eu acho que a questão de confiança, eu acho que a partir do momento que você entra dentro de campo e consegue os três pontos, eu acho que é a melhor forma de você conseguir dar uma resposta pro torcedor, né? Agora, pra mim, continuar passando essa confiança pro torcedor, é a partir do momento que eu entro dentro de campo, né? A partir do momento que eu entrar dentro de campo, que eu consegui, é, consegui os três pontos aqui pra fazer uma boa partida, é, conseguir títulos, aí eu acho que a confiança vem e, assim, a gente consegue trilhar coisas cada dia maiores. E aí, Nação São Paulina, eu quero agradecer esse reconhecimento do meu trabalho. Valeu, tamo junto. Vai São Paulo. Vai São Paulo.